Olá, aventureiros! Eu sou a Erika. E eu sou a Shelly. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos num rodízio de pizza, gente! Com mais de 30 sabores por apenas... R$24,90! Olha só, gente! Nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E vamos contar pra vocês o que a gente achou desse rodízio. Será que é bom, gente? Vem conferir com a gente! Chegamos aqui, gente, na Montião Pizzaria. E uma coisa bacana é que aqui eles não oferecem apenas o rodízio, né? Eles têm o ala carte também. A gente já chegou aqui, o pessoal mostrou o cardápio pra nós, tanto das opções de pizza, quanto também das bebidas à parte e algumas outras coisinhas também que tem a mais. E o que a gente já ficou feliz é que não são 30, né? Não são 30! São 32 pizzas, gente! Sim, nós contamos! Nós contamos, com certeza! E tem bastante opção doce aqui também, né? Muita, meu! Nossa, eu já nem sei o que comer aqui mais. Aquelas tudo, né? Tudo! Você pede tudo! Quer ir por ordem alfabética? Quer ir como? Vamos fazer aqui uma misturada de tudo de aquelas, né? Aqui, gente, tem o cardápio deles, que fala dos sabores das pizzas e tudo mais, né? Então tem bastante coisa também, bastante opção. Acho que muito mais que 32, né? Eu acredito demais, viu? É porque eles selecionaram só algumas pro rodízio, né? E também tem outros tipos de sobremesas aqui, além daquelas que tá no cardápio do rodízio. É porque no cardápio do rodízio só vem pizza doce, né? E não tem esses docinhos aqui, né? Mas é bastante coisa. Eles também têm bastante bebida, bastante drink, ó. Hum, aqueles vestilados de prática, gente! Nossa, só coisa boa, né? Bom, gente, a gente já fez o pedido da bebida e pedimos apenas uma H2O. Com certeza! Todo rodízio a gente faz isso, né? Faz, meu, porque senão a gente esturrica muito, né? É, vocês sabem o quê? Depois deixa aí nos comentários que a gente também tem curiosidade sobre isso. Gente, como funciona aqui? Assim que pediu a bebida, eles trouxeram essa mini comandinha aqui, ó, na qual eles anotaram o que a gente pediu. Então se pedir mais alguma coisa depois, eles vão anotando por aqui mesmo. E acabou de chegar aqui pra gente uma porçãozinha de batata frita, gente. Olha que delícia! Eu amo batata, será que é esse cobrido que eu amo batata? Gente, será? Todo mundo já sabe que você ama batata, ama tudo de batata. Por as batatas. Pão de batata e outras coisas. Você acha saudável? Acho. Quentinha, amiga. Ai, que delícia! E já tem um pedacinho de pizza aqui, hein? Tô vendo! Tipo, já começou, já tô com a pizza, já tô com a batata. Não tô sabendo lidar com isso. Eu nem abrigente ainda, gente. Já tô comendo e mandando ver, né? É, é isso aí. Bora lá, também quero. Deixa comigo pra mim. E a gente mal chegou. E nosso prato já tá assim, gente. Cheio de pizza. Do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente gosta, cara. Eu curti esse estilo deles. Também gostei. Você já chega, eles já saem servindo a galera. Não tem que esperar muita coisa, né? É muito mais esperando contar com fome, né, gente? Nossa, a gente já foi nos rodízios. E que, meu, fala aí. Demorou pra caraca. Demorou muito. E as pizzas vinham, ó, às vezes iguais. E aqui, pelo jeito, só coisa diferente, né? O que eu mais gostei aqui, eu nem experimentei ainda, gente. Mas o que eu mais gostei. Olha a finura da massa. Meu, isso é top, hein? Isso é muito show de bola. Não tem, né, aquela borda com muita coisa. Porque tem uns rodízios aqui, que é hidrobrear, gente. Coloca uma massa grossa. Uma massa e as bordas, um monte de coisa. E a gente não come, não. A gente não come a borda em rodízio, gente, né? Não, eu juro. A gente não come, porque quer comer mais. A gente vai acabar com o recheio e quer comer mais. Quer experimentar mais coisa. Agora vamos ver, né? E aí, experimentar, né? Vamos experimentar. Tô curiosa, gente. Vou pegar essa aqui de portuguesinha. Portuguesinha. E aí? O sabor é muito bom. E a ronhota aqui. E a massa, o que você acha? Ó, a massa é bem levinha. Tem pouco o recheio, né? Já dá pra ver que ela é um pouquinho mais fina, mas o sabor dela é muito bom. Tá muito gostoso mesmo. Não achei gordurosa, apesar de ter bastante queijo. Fique legal. E esse prato bonito, hein? Ah, gente, fala sério. Prato bonito, pra mim, é prato que tem comida, gente. Nossa, se tiver comida pra mim, tá ótimo, viu? Eu vou pegar com a mão mesmo, no estilo tradicional americano. Estilo americano. Mentira, aquela pessoa que não tem nem pra vocês. Porque ela tá tão pequenininha, né, gente? É aquela presa, enfim. Tô inventando desculpa aqui pra poder comer com a mão mesmo, né? Foi uma boa desculpa. Eu, opa. Gente, quem foi? Foi você ou foi ele? Foi ele, estou certeza. Foi você que casa, né? Boa. E aí? Eis a questão, né, gente? A calabresa, a gente tem um negocinho, né? Essa calabresa realmente é boa? É boa. Por isso que eu já fui nela. Inclusive, a próxima que eu vou comer aqui é de atu. O pessoal fica tudo olhando, pegando o cabão, né? Tem esses de um aniversário loucas, né? Mas é assim mesmo, gente. Gente, esse aqui é o que é em casa e... Normal, né? Essas cebolas caindo. Hum, ovo. Gostando. É que em rodízio é um pouquinho diferente, né? Mas eu colocaria azeitona, né, essa daqui? É verdade. Falta azeitona em todos, né? Nenhuma tem azeitona, gente. Como assim? Geralmente não tem. Por que será? Não sei. Será que é pra economizar? Azeitona? Ah, gente. Por que eu tô economizando azeitona? Não, Rodízio. Explica pra gente, hein? Explica aí, Rodízio. A gente cobra mesmo, hein? Fala sobre a massa, o que você achou? Achei a massa super levinha. Eu não consegui sentir muito, não sei você, o sabor do molho deles. É, não dá pra sentir muito. Eu achei que faltou aquela... Tem gente que gosta de menos molho mesmo. Mas eu gosto daquele molho equilibrado, que você consegue sentir o sabor do molho. Mas não mandando no molho, né? É. Só que eu senti um pouquinho a falta do sabor do molho. O atum eu achei que por falta de não ter a questão da azeitona não tem, assim, muito sabor. Achei que dá um pouquinho sem sal. Sério? É, das que eu formiquei. Mas essa calabresa aí, quem na dúvida dela? É boa? Não é daquelas marba lá? Não, é da marba não. Marbarata? A marbarata. A gente já foi em várias pizzarias, né, gente? Ah, é. E a gente... É. De pizza a gente entende, que a gente curte demais, meu. Teve até uma pizzaria que a gente foi recentemente, né? A Legos Pizza. É, verdade. A Legos, ela tem joguinhos, gente. Ela é tipo aquelas hamburguerias com games, só que no lugar de hambúrguer você come pizza, né? É, tem muitos jogos. É decorada do mar, é muito bonitinho, né? É muito legal. A gente vai deixar linkadinha aqui pra vocês. Assistam assim que acabar esse vídeo, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Exatamente. E olha só que acabou de chegar aqui pra gente. Uau! Soda italiana. Deixa eu tirar esse caminho pra ficar mais bonito aqui, ó. É, vamos deixar aqui, né, gente? A gente ama soda italiana, gente. Vamos lá. É uma delícia, uma delícia, uma delícia. A gente tomou uma bem gostosa no Little's Burger, né? É verdade. A gente vai deixar linkadinha aí, depois pra vocês assistirem também esse experimento. Uma delícia, né? Boa? Gente, vamos ver, né? Vamos ver o que? Nossa, que delícia. Só aguarda. Nossa, canudo grande. Ó, tô aqui, ó. O pescoço girado. Eu não tenho altura pra esse canudo, gente. Ela é alta. Eu só não consegui entender o sabor. É melão? Tem ordei abacaxi? Tem hortelã aqui, gente. É pêssego? É pêssego? O que é? É hortelã. Pede-se uma soda do sabor misterioso quando vocês verem aqui. Pensa mesmo porque é muito bom. É muito bom. Gente, vamos comer? Vamos continuar esses trabalhos aqui? Vamos lá. Eu vou na de abobrinha. Já que a gente tá indo pelo lado de... Eu vou nessa aqui, ó. Rúcula com tomate seco. Tomate seco. Ó, bonitona, hein? Eu acho que é um bonito. Eu amo rúcula, mas eu não gosto de tomate seco, gente. Eu fiquei com vontade de experimentar essa de rúcula. Eu não como rúcula. Eu não tomo rúcula, mas porque você falou... Hummm... É uma delícia. Eu vou querer experimentar. É maravilhosa. Você sabe que eu gosto, né? Eu sei, eu tô até estranhando aqui, gente. Vai começar a gostar de rúcula agora. Em pizza, gente. Qualquer coisa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma hora depois... Seis horas e meia depois... E pra você que é super fã de pizza... A gente pede o seu apoio aqui no canal. Deixa aquele super like. E se inscreve, gente. Se inscreve aqui no canal. A gente sabe que muitas das pessoas que assistem os nossos vídeos... Não é inscrito no canal. Olha só, hein, gente. A gente tá acompanhando, viu? Só tô vendo você assistindo os vídeos aqui no canal. E não se inscrevendo, pô. Deixa aquele likezão. Se inscreve pra dar uma força pra gente. E mais. Tem o nosso Instagram, que é o... Erick Sheila, que a gente dá dicas diárias e faz tudo lá pelo Instagram. Passa nosso dia a dia, conta tudo lá. E é super bacana. E nós estamos aqui, gente, só na boa comendo. Mas esse quadro também é cultura. E é por isso que agora vai começar o Sheila Explica. Sheila Explica. Sheila, explica pra nós algumas curiosidades sobre pizza. Gente, primeiramente, muitas pessoas falam que a pizza mesmo surgiu... Seis mil anos antes de Cristo. Caraca! Soldados faziam uma massa de pão bem finíssima dos seus estudos. Isso aí são histórias, né? A gente não sabe se é verdade mesmo, se não é. Não sabe, não tem ponte de figura, entendeu? Não pode procurar no mundo depois e se tiver outra história, conta aí embaixo. É, deixa umas coentadas pra gente. E era tipo de um pão a massa da pizza. Aí no século XVIII foi para Nápoles, Itália. E lá eles colocaram a mussarela por cima, foi colocando outros recheios. Depois disso foi para onde? Os americanos, gente. Colocaram tomadinho, molho. Cada um foi dando sua pitada. Aí veio pro Brasil, o Brasil colocou bem, bem... O Brasil colocou ovo, colocou ovo de rodorna, ovo de galinha, colocou batata palha. O brasileiro colocou salsicha. Podia ter uma pizza de feijoada, né? Nunca ninguém fez isso. Não fala isso. A gente acha. Será? Acho que acha. Caramba, meu. Mas tem outras curiosidades bem bacanas também. Existem cinco países que é o maior comedor de pizza do mundo. E, meu, e por incrível que pareça, o primeiro lugar não está na Itália. Não tá. Não tá. E em primeiro lugar, gente, está nossos queridos amigos americanos e Estados Unidos. Exatamente. Contemplando 95% de comer lança de pizza. Meu, agora está o segundo lugar. Eu tenho orgulho, gente. Aqui quem é o segundo lugar? Vai, Brasil! Somos nós, gente. Nós somos o segundo lugar no ranking de quem come mais pizza no mundo todo esse ano. Olha que orgulho isso vai ser. É demais. É super saudável, né? Mesmo colocando salsicha na pizza, a gente ainda vai para o segundo lugar. Em terceiro lugar estão os franceses. Em quarto lugar, vem os italianos. E em quinto lugar, os australianos. Caraca, meu. Olha só quanta curiosidade. Demais, né? Você sabia disso, gente? Você sabia? Deixa aqui nos comentários. Se a gente quer saber. Se não sabia, fala eu não sabia. Aqui em Digas, aqui em Digas, que existe uma pizza aí que foi a mais cara do mundo até a atualidade. que custou 33 mil reais. Gente, você não ouviu errado? 33 mil reais ou 8 mil euros, como você preferir. A gente está aqui, gente, mostrando uma pizza de 25 reais e eles estão apresentando uma pizza para a gente de 33 mil reais. E olha só, não é para a galera não. Não é para a mesma pizza não, viu? É uma pizza para quantas pessoas? Duas pessoas. Apenas. Uma pizza para duas pessoas. Você pagaria, gente? Para sério? Ah, não. Na moral. Meu, mas ninguém anda, não. Não, eu amo pizza, gente. Eu também. Mas com 33 mil reais, eu compraria uma pizzaria para comer 20, 40 horas por mim. É uma pizza de frutos do mar, mas beleza, viu? Mesmo assim. Ainda tem que, né, ok. Loucura, gente. Imagina, não dá. Agora eu quero ver se a China é boa, explica no mesmo. Será? Será? Sim, lá. Qual é a maior pizza do mundo ou a China? Veio da Itália, né, gente? Ah, tá. Alguma coisa sim, vem da Itália, né? Os italianos que nos perdoem. Não sei se vem de chegar na Itália, gente. Eu estou feliz, cara. Foi bem ótimo. Meu, eles entraram para o livro dos recordes, cara. Mas também, né, uma pizza de 25 toneladas. Meu Deus. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. 25 toneladas. 25 toneladas e rendeu 5 mil pedaços. Mas e aí, Erika, qual que é o significado de pizza? Caraca, achei que ela ia deixar passar, hein, gente? Só que não. Ai, eu não vou decepcionar nem ela e nem vocês. O significado da palavra pizza vem do latim pícia, que significa um objeto que... Fimado pelo fogo, gente. E é o que é a pizza, não é mesmo? Pizinha de brócolis, gente. Canal Light também, gente. Tá achando o quê? Que nem a mão pertinho aqui, além daquela educação, olha lá. Então, a gente já comeu berinjela hoje, né? Não, não é berinjela. Abobrinha. Abobrinha. Gente, pelas nossas contras aqui, pelos nossos cálculos, a gente comeu todos os sabores saudáveis. Todos. E quando a gente fez isso, aqui é o final de competição de comida, não, não é. Mas a gente, quando vai num lugar, principalmente o rodízio, que quer experimentar as coisas, o que a gente faz? Pede um e divide. É, gente. Não fica pedindo um pra cada, porque vocês vão comer só metade. Ou não, né? Ou não. Depende da sua batida, enfim, estômago, mas a gente, mesmo a gente comendo bem, a primeira coisa que a gente quer fazer é Vamos experimentar tudo, pra saber o que a gente pede na repetição. Gente, olha só o que chegou aqui. Nossa, pune demais. Que braço lindo. Olha isso. Tem que estar aqui pra não tirar. Tá até saindo a fumaça, né? Isso aqui sim, gente. É uma bola de sorvetíssima de uma pizza de chocolate. E a gente já comeu as salgadas, né? E o que a gente pensou? Pra a gente não deixar de experimentar as doces, se a gente aguentar depois da doce, a gente volta a comer salgadas. Se não, a gente não fica pela doce mesmo, né? Você nunca tem uma pizza com sorvete em cima? Não, a gente tem tudo pra dar certo, né? Pizza já é maravilhoso, com sorvete ainda. Olha o sorvete. Sorvete é um perfeito. Ó. Nossa. Tá sério, gente. Bom? É boa mesmo. Essa caldinha que eu gosto de comer, né? É, porque a vida era, gente. A gente foi no burger. Depois vocês assistam esse vídeo aí, que tá muito legal também. Tem uma burgeria muito louca. Toda tem marco, arco, arco, arco. Molecular. Que solta umas fumaças. Uma coisa muito louca. E era o aniversário. Nossa, aniversário, né? Pra quem não sabe, eu faço aniversário no dia 22 de outubro, ela faz o dia 23. Acredita, gente. Acredita se quiser, viu? Então é a semana da sobremesa de graça. Onde a gente vai, gente? Sobremesa de aniversário antes não falta, né? E nesse dia eles deram uma sobremesa pra gente. E tinha uma decoração lá no prato. Achei, ela comeu a decoração. Não, se ela no prato, ela vai comer, né? Era uma tinta, gente. Já chegou de banana, a gente já comeu. Tá com uma delícia. E agora tem aqui de doce de leite. A de doce de leite não tava no cardápio, gente. Não tava. Não tava. Mas tava com uma paragonia. Pra quem sabe, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou a louca do doce de leite. Olha isso, Felicia. Amo doce de leite. E veio também pra gente a de Romeu e Julieta. Uma friseira. E pronto, saímos, gente. Ai, depois de comer tanto, gente. Caraca, mais de pringos e sabores. É. O que nos resta agora é só fazer aquelas considerações finais. Mais de trinta sabores e sim, gente. Encaramos todas. Aqui respirando fundo. Já, de tanto que eu comi. Gente, nossa, foi maravilhoso. Uma delícia. Em relação ao estabelecimento, ao atendimento, gente. Exatamente. Bom, primeiro de tudo, tinha apenas uma pessoa servindo. E a gente veio no dia de semana. Não sei se eles estavam esperando ou não o movimento. Mas começou a encher. Mas começou a encher. E aí o pessoal tava na correria. E o que acontece com isso? As pessoas que chegaram primeiro acabam ficando um pouquinho de lado. A gente percebeu isso na pizza doce. Demorou muito pra ver. Veio o primeiro pedaço bem rapidinho. Mas aí as outras, né? Demoraram pra caramba. Demorou pra caramba, né? E teve uma última agora que a gente pediu. A gente saiu sem comer ela. Porque a gente ia repetir, né? É. Porque tava demorando muito. A gente falou, ah, vamos, né? Já tá bom. Deixa, né? É. Mas assim, de um geral, os sabores. Tava muito bacana. Os sabores tava uma delícia, gente. Tudo muito gostoso. Assim, teve alguns sabores que a gente achou que tava faltando um pouquinho de sal, né? Que foi o tempero. Um molho, né? Essas coisas mais soltas, assim. Tipo, os que tinham mais elementos como o queijo, catupiry, tava mais molhadinho. Tava uma delícia. Exatamente. A massinha bem fina. Isso foi bem bacana. Pelo valor. Tá ok, né? Eu acredito que tá ok, né? Exatamente. Do que eu mais gostei, assim, foi aquela pizza que veio primeiro, né? Que era... Portuguesa. Portuguesa. Também gostei da de rúcula. Eu gostei muito da de brópolis e de bacon. E tá tosso. Eu gostei muito da do sorvete. Brigadeira com sorvete. E também rouleiro de mieta. É. Foram as melhores pra mim também, gente. Então se você vier aqui, experimente todas essas pizzas que nós gostamos. Porque realmente tá uma muito boa. É que no geral, gente, pelo valor, então tá bem acessível. Ah, com certeza. Com certeza, gente. Então merece, sim, os vossos mini-corações. Aê. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente deixa aquele super likezão e se inscreve no canal. E até a próxima experiência. É isso aí. Um beijo e... Tchau. Tchau. Tchau.